Sejam bem-vindos ao canal Chamada ao Infinito, neste momento especial de oração. Se você está lutando contra a ansiedade e o medo, este vídeo é para você. Juntos, vamos elevar nossas vozes em uma oração poderosa, baseada no Salmo 34, 4, que diz Refletindo sobre as palavras desta passagem, percebemos que não estamos sozinhos em nossas lutas internas mais difíceis. Então, assistam conosco até o final, para que possam receber todas as bênçãos que Deus tem preparado para vocês. E se esta oração tocar seus corações, peço que deixem seu like, considerem se inscrever no canal e compartilhem esta oração com seus familiares e amigos em suas redes sociais, para multiplicarmos nossa comunidade de fé, espalhando o bem nas coisas de Deus. Agora escreva nos comentários o seguinte Livra-me, Senhor, de toda angústia, ansiedade e o medo que tiram meu equilíbrio e minha paz. Iniciando a oração Deus de amor e compaixão, venho diante de Ti com o coração aberto, buscando Tua presença e Teu auxílio. Reconheço que a ansiedade e o medo têm tomado espaço em minha vida, causando inquietação e tirando minha paz. Peço que Tua luz dissipe as sombras que obscurecem meus pensamentos e emoções. Jesus, Tu que acalmastes as águas turbulentas, acalma também a tempestade que se agita em meu interior. Ajuda-me a encontrar serenidade em meio ao caos, a ter coragem diante das incertezas que me cercam. Que eu possa sentir Tua mão gentil, guiando-me por caminhos de paz e tranquilidade. Senhor, sei que muitas vezes me apego a preocupações que estão além do meu controle. Ensina-me a confiar mais em Ti, a entregar meus medos e ansiedades em Tuas mãos capazes e amorosas. Que eu possa experimentar a verdade de Tuas palavras quando dizes que podemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, pois Tu cuidas de nós. Deus de toda consolação, fortalece-me nos momentos em que me sinto fraco e vulnerável. Que eu possa encontrar em Ti um refúgio seguro, um porto onde posso ancorar minha alma em tempos de tormenta. Ajuda-me a lembrar que Tu és maior que qualquer medo que eu possa enfrentar. Tu que conheces as profundezas do coração humano, toca as áreas feridas em mim que geram ansiedade e medo. Que Teu amor cure as feridas emocionais, restaure a confiança e renove a esperança em meu ser. Que eu possa experimentar a liberdade que vem de uma vida vivida na Tua presença. Senhor, peço que me deis discernimento para distinguir entre preocupações reais e temores infundados. Concede-me a sabedoria para lidar com as situações que exigem ação e a paz para aceitar aquilo que não posso mudar. Deus, fonte de toda força, reveste-me com Tua armadura espiritual. Que eu possa resistir aos ataques de ansiedade e medo, firmado na fé e na confiança em Ti. Ajuda-me a focar nos pensamentos que me edificam e me aproximam de Ti, deixando de lado aqueles que me aprisionam no ciclo da preocupação. Jesus, Tu que nos ensinaste a não nos inquietarmos com o amanhã, ajuda-me a viver o presente com gratidão e confiança. Que eu possa apreciar as bênçãos de cada dia, sem me deixar consumir por medos sobre o futuro. Ensina-me a encontrar alegria nas pequenas coisas e a confiar em Teus planos para minha vida. Senhor, peço que me cerques com Tua presença reconfortante. Nos momentos em que a ansiedade parecer avassaladora, lembra-me de respirar fundo e buscar Tua face. Que eu possa sentir Tua paz, que excede todo entendimento, guardando meu coração e minha mente em Ti. Deus de infinita misericórdia, perdoa-me pelas vezes em que permiti que o medo me paralisasse e me impedisse de viver plenamente. Ajuda-me a ser corajoso, a dar passos de fé, mesmo quando o caminho parece incerto. Que eu possa testemunhar Teu poder agindo em minha vida, superando medos e ansiedades. Jesus, Tu que nos prometeste estar conosco até o fim dos tempos, faz-me sentir Tua presença constante. Que nos momentos de solidão ou desamparo, eu possa me lembrar de que nunca estou só, pois Tu estás sempre ao meu lado, me sustentando e me fortalecendo. Senhor, peço que me ajudes a construir hábitos saudáveis que combatam a ansiedade e o medo. Que eu possa encontrar força na oração, conforto na Tua Palavra e paz na comunhão contigo e com meus irmãos. Guia-me para recursos e pessoas que possam me apoiar nesta jornada de cura e libertação. Deus, que és o nosso refúgio e fortaleza, socorre-me nos momentos de fraqueza. Quando eu me sentir sobrecarregado, lembra-me de buscar descanso em Ti. Que eu possa experimentar o refrigério que vem de estar em Tua presença, renovando minhas forças como as águias. Jesus, assim como acalmastes os discípulos temerosos na tempestade, acalma o mar agitado dos meus pensamentos e emoções. Que Tua voz de autoridade silencie as ondas de medo e ansiedade que tentam me engolir. Ajuda-me a manter meus olhos fixos em Ti, a fonte da minha paz. Senhor, peço que transformes minha mente, renovando meus pensamentos. Que eu possa ver as situações que me causam ansiedade através dos Teus olhos, com uma perspectiva de fé e esperança. Ajuda-me a substituir pensamentos negativos por afirmações da Tua verdade e do Teu amor por mim. Deus de toda graça, capacita-me a ser um instrumento do Teu amor e paz para outros que também lutam contra a ansiedade e o medo. Que minha experiência de superação possa encorajar e fortalecer aqueles ao meu redor. Usa-me para levar Tua luz a lugares de escuridão e desespero. Jesus, Tu que nos convidaste a vir a Ti quando estamos cansados e sobrecarregados, eu venho agora entregando meus fardos aos Teus pés. Toma minha ansiedade e meu medo e, em troca, dá-me Tua paz que supera todo entendimento. Que eu possa descansar na certeza do Teu amor e cuidado. Senhor, à medida que enfrento os desafios diários, lembra-me de buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Ajuda-me a manter as prioridades corretas, confiando que Tu supres todas as minhas necessidades. Que eu possa viver com simplicidade e contentamento, livre das amarras da preocupação excessiva. Deus, fonte de toda sabedoria, concede-me discernimento para reconhecer as raízes da minha ansiedade e medo. Guia-me no processo de cura interior, libertando-me de traumas passados e mentiras que tenho acreditado. Que Tua verdade me liberte e me capacite a viver na plenitude que Tu desejas para mim. Jesus, Tu que vieste para que tenhamos vida em abundância, ajuda-me a abraçar essa promessa plenamente. Que eu possa viver cada dia com coragem, confiança e alegria, sabendo que estou seguro em Tuas mãos. Que Teu amor perfeito expulse todo o medo do meu coração, permitindo-me viver na liberdade dos filhos de Deus. Amém. Obrigado por orar conosco hoje. E se esta oração tocou seu coração, temos mais duas orações que aparecerão na tela para você continuar nessa corrente de oração. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhá-la com seus familiares e amigos e também de se inscrever no canal Chamada ao Infinito para mais orações e mensagens de fé. Que Deus abençoe a todos que assistiram ao vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.